Fala galera da pescaria do Rosane, estou bem com vocês, a cara está na área, olha, mais uma aventura aqui do Rosane, está morrindo lá, depois de galinhas, lá naquela pontinha, lá no morro do André, fazer a aventura com o Rosane tudinho, vai uma canoa ali, a canoa ali já vai com o bocado. É Rosane que só é moleque, olha o motorista, está aqui Rosane, estamos chegando aqui pertinho de Galinho, mostrar para vocês Galinho, olha, Galinho vem aí. Valeu, já vem aqui do ladinho. Fica com a gente aí que a aventura vai ser boa, valeu. Para vocês que não conhecem Galinho, vem conhecer, aqui é terra boa, tem muita aventura, Turistas gostam muito, vem aqui para o Rio Grande do Norte, nunca conheceu, venha conhecer Galinho. Garanto que não vão se arrepender. A aventura da gente vai ser lá naquele morrinho lá. Caiu uma canoa. A gente vai pescar de rede, tirar buso, comer o pirão na beira da praia. Fica com a gente aí, a aventura vai ser boa. Chama na linha, a rocha noca, o peixe é grande. Olha o rio. Vai ser a nossa linha. Vamos na linha, papai. Subindo no morro, tá nem aí, ó. Subiu o primeiro de queijo mais novo. Olha o rio ali se arrastando. Olha, a turma. Olha, a turma. O que o cara fala é a festa. Muito massa. A aventura da muleste, hein. Olha, a matriarca da família. Aqui. Vocês não vieram, ó. Perdeira. Vista bonita. Que massa. Turma, já tá tentando subir. A outra turma desceu pra lá com as canoas. Show demais. E olha hoje. Olha também. E aí, galera, isso aqui é o famoso Morro do Rio. Morro do André, aqui de Galinhos. Simbora, conhecer o Morro do André. É, Morrão do André, vista linda. Simbora, galera, conhecer Galinhos, Morro do André. Garante que não vão se arrepender. Pescaria do Roseno, é aventura, papai. É, nóis, chama na linha Rocha Noque Peixe Grande. Simbora, Nininho, curtir também. Roseno, chefe, tá faltando você e Nielsa aqui pra completar. Pescaria do Roseno. Simbora. Estamos aqui na caçada dos busos. Meio um baldo, bem ligeirinho. Pegando o que, Delinho? Pegando o buso. Pegando o buso. Olha o monte. Meu amigo, depois que eu descobri isso aqui, adeus. Fazer assim com o pé, já aparece tudo. Tem um canto melhor pra gente passar o dia aqui. Bem ligeirinho, pegando o buso. Já enche o baldo. Olha. Fala, galera. Chegamos aqui da pescaria. Olha o resultado de hoje. Já tá, agora vou fazer aquele velho pirão do Roseno. Hoje deu bom. Os quatro lancezinhos ali. Dá pra fazer o pirão. Eu acho que o dado de hoje. Aqui, ó. A árvore aberta. A turma tá ali embaixo da árvore, fazendo a festa. É isso aí. Já já é o mostro pirão. Valeu. Aí, galera. O beijo já tá aqui, ó. Tratadinho. Olha. Tá tratadinho já, limpinho. Agora é. Cortar as verduras. Botar no fogo e comer aquele velho pirão. Vamos simbora. Tem uma tainhazinha aqui, ó. Tá na brasa. Já comendo aqui. Catando peixe. Tomando um suquinho de caranguejo. Olha o filé, papai. Já com nós aí pra comer aquele pirãozinho. Valeu. Fala, galera. Encerrando o vídeo de hoje. Foi massa. E aí, rapaziada. Indo embora já, juntando as coisas. A aventura foi boa. Olha a turma. Tchau. Olha a aventura. Guarda-chuva se quebrando. Revolta as canoas que o motor quebrou lá atrás. A gente tá aqui, a gente lá atrás, a gente vai na outra canoa. Olha a aventura. Olha a aventura do irrosendo. Bora pra casa agora. Só no reboque. Oi, só não deu pirão. O que eles fizeram com o meu peixe frito. Ia caindo. Meu peixe frito com os dois. Show, papai. Chama na linha. Rocha noca e o peixe é grande. Vamos embora. Valeu. Tchau. Tchau.